O mercado de segurança da informação está passando por um período bastante turbulento. Nós tivemos recentemente o WannaCry, que afetou consideravelmente o mercado corporativo global e assustou. O que está acontecendo nesse cenário da segurança da informação? É um momento bastante conturbado, mas é um momento também de educação. Esses vírus todos, esses ataques, tudo isso que está acontecendo, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é óbvio, ninguém quer ser atacado. O lado bom é que as empresas estão se conscientizando de que todas são atacadas. E os ataques, apesar de a gente dar mais visibilidade a esses ataques grandes, que para tudo, que todo mundo fica sem nada, tem muito ataque acontecendo que é silencioso. Então, por exemplo, a sua rede é sua, das nove às seis, mas das seis às nove ela pode ser de um hacker e você não sabe. Então, é uma coisa um pouco maior do que isso que a gente está vendo. E a saída para isso não tem uma panaceia, não é uma coisa só. É educação, é conscientização, porque o hacker vai pelas vulnerabilidades das redes, mas ele vai na engenharia social também. Que é aquela coisa de você conseguir uma informação aqui, uma informação ali, alguém que posta alguma coisa na rede social, alguém que entrega uma informação que não deveria, ingenualmente. Então, é uma coisa bem maior que isso. Quando a gente pensa nas empresas, a gente até bem pouco tempo teve aquele movimento dos CSOs, que era ter a segurança da informação, vai ser separada, não vai ser separada, fica com a área de TI, fica com a área de negócios. O que avançou, Rita, na sua opinião? As empresas estão com uma área de segurança da informação formatada, na sua maioria? Elas têm noção de que precisam ter uma política de segurança da informação? Estão, estão, mas é um caminho longo, porque é como você falou, originalmente estava dentro de TI, saiu de TI, começou a se reportar para o CFO, porque isso é um impacto no negócio. Hoje o conselho está sendo educado, o conselho da empresa tem que saber que está vulnerável, o que está sendo feito, porque o investimento não é pouco. Então, mas não pode se restringir só a esses personagens, é a empresa inteira que tem que estar conscientizada. Então, é muito mais, é até o RH se envolver nisso, não é uma coisa técnica, não é tecnologia só. Aqui nos bancos, por exemplo, e não só nos bancos, mas todas as indústrias estão com obsessão do digital. Qual é o papel da segurança da informação dentro desse cenário de obsessão de 100% digital? É, a obsessão de 100% seguro, tem que ser tal qual ser obcecado por ser digital, você tem que ser obcecado por ser seguro, porque 100% de segurança você nunca vai conseguir, porque o hacker vai estar sempre um passo à frente, então você tem que estar um passo à frente dele, é um jogo de xadrez. Você tem que estar sempre tentando ver aonde que ele está indo, onde que ele pode ir, o que você tem de vulnerabilidade, isso aí é emprego para o resto da vida, isso é diversão para o resto da vida para quem está nessa área. O Brasil, ele está nessa linha de fazer a questão dos hackers, de combater os hackers? Está começando, está começando. A gente tem um número nosso, um número nosso interno, o Brasil foi de 14º para 3º país originador de ataque. Não quer dizer que os hackers estejam aqui, quer dizer que a nossa rede é aberta o suficiente para o hacker de fora entrar e a partir daqui atacar. Então tem que, tem que se conscientizar, não tem volta isso. E é aquela história, está todo mundo sendo atacado, é como eu falei antes, o ataque não é aquele ataque que todo mundo fica sabendo, às vezes ele é silencioso, é um robô que entra na sua aplicação e finge que é um cliente, e ocupa um lugar no ônibus e você acha que o ônibus está cheio e não está, é um robô que está lá fazendo as vezes de cliente. Então assim, a coisa é bem maior do que simplesmente fiquei sem internet. O que você deve fazer hoje, uma empresa que foi atacada, o que ela precisa fazer? Olha, a primeira coisa que a gente sempre recomenda é que você saiba como é o seu tráfego, como é a sua rede, ela estando normal, para você sempre ter um parâmetro, porque quando você está sendo atacado, aí você começa a questionar tudo, você já não sabe mais qual é o seu normal, então você tem que ter uma referência, você tem que saber, você estando tudo bem, como é que funciona o seu negócio. E a partir daí, monitorar qualquer variação. É a coisa bem paranoica mesmo, qualquer variação você tem que estar atento. Então, passa por educação do usuário, educação tecnológica, vamos dizer assim, conscientização do conselho de que isso é um investimento, porque isso daí não é uma questão de, ah, vou ter a melhor tecnologia, é uma questão do seu negócio estar dentro ou estar fora. Segurança da informação, então, não é um gasto, tem que ser encarada como investimento. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É como se fosse uma, sei lá, faz parte da definição de um produto novo, faz parte daquele gasto de divulgação do produto, porque é a garantia que você tem que o seu produto vai estar ativo, vai estar online. Nem pode subestimar o hacker. Não, de jeito nenhum. A gente fala, o hacker ele procura sempre o mais fácil. Então, assim, essa coisa óbvia, esses ataques que a gente vê por aí de senha default, você mudar a senha das coisas, essas coisas básicas, o WannaCry, que era a versão de software, essas coisas básicas você tem que fazer, porque essa é muito fácil. Mas hoje existem sites especializados em mostrar onde estão os pontos vulneráveis de internet das coisas, por exemplo. É um site que você consegue ver tudo que está conectado na internet, se está com senha default, senha padrão, se está com a última versão de software. Então, eles são unidos, os hackers. Então, é uma coisa assim, é uma coisa de... Vai além da coisa tecnológica, aquela comunidade, aquela coisa de vamos fazer todo mundo junto. Então, isso nas mãos erradas é péssimo.